Tá, os mestres, já tem o teleporte ali do lado, eu já vou iniciar já. Abilidade nova. Aí tem esse negócio aqui novo também que a gente acabou de ganhar. Mano, precisava matar mais desses corvos aí pra gente aumentar isso aqui, né? Pera aí, no caso, ganhar mais pontos, né? Ó, daqui a gente pode melhorar pro máximo, daqui a gente não pode nenhum ainda. Daqui falta só mais um também, daqui a gente não tem nenhum também. Tá, vamos lá então. Mapa Mundi. E vamos pro teleporte que eu acabei de sair de lá, né? Eu vim desse teleporte e agora tô indo de novo. Ai, que maravilha ter fast travel, né? Meu Deus. Vamos lá, vamos abusar então dessa habilidade. Nossa, a textura morreu aqui dessas pedras. Essa é a velha oficina que Ivaldi mencionou. Melhor de ver se ele já está aqui. É inútil. Tá, tem uma... O que é essa negócio da pedra? Malveita. Muito mal feita. Não tem nenhuma serra decente por aqui? Pedra bruta coletada. Que diabos você faz? Totalmente inútil. Cheguei. Achou algo digno dos seus talentos? Essas terão que servir. Logo poderá fazer bom uso delas. Por Ymir. Isso é... Um salacar? Eu não sabia que existia de verdade. Conheço todas as sagas do seu povo. Mas nunca ouvi falar... Nunca falei que meu povo... Os Elfos da Luz, quer dizer? Poucos se lembram dos Filhos da Luz e das histórias deles. Mas eu lembro. Quando Surt invadiu a terra deles... Pediram minha ajuda. Mas a guerra contra os Vanir acabara de terminar... E eu estava... Cansado. Bem depois... Descobri que Surt devorou a luz imortal dos Elfos. Hulgar por Hulgar. Será que é esta mesma luz que permite que ele se renove após a morte? Durante a invasão, ele deve ter descoberto informações sobre Salacarys. Mas pra quê? Quais Hulgar tem nele? O de dois comandantes. O de um Muspelita. E o de um Yotun. Agora falta... Mais nada? Terceiro. Mais nada. Pelo menos não de valor. É a pura verdade. Se aliou a uma ninfa de fogo? Uma ninfa do fogo? Sou a ninfa do fogo mais bela de Svartalheim. Me permita apresentar Aissa, filha traidora de Surt, e minha... Amiga. Você fica inocente na velhice. Descobriu alguma coisa? Só rumores. Meu pai está reconstruindo uma coisa grande e poderosa. Mas não sei de que natureza. E é para o Salacar fazer parte dessa... Dessa coisa? Mano, tô achando que tem mais um mapa que a gente ainda vai... Provavelmente. Não é o reino lá do Surtur. Enfim, é tão valioso para o meu pai que ele pode mesmo trocar seu filho por ele. Volte para a sua madrasta. Organize uma troca. E... Mais uma coisa... Chamou de ninfa, só melhorou ali, né? Só acrescentou coisa. Ficaria mais tranquilo sabendo que está bem. Simmara viaja para toda parte. Mas vou atrás dela, como pediu. Nossa, lembrei de... Daqueles filmes 3D lá antigos. Na Lava Girl da vida. Por quê? Nunca vi esse filme, na verdade. Eu só vi os pequenos espiões. Mas não são ideais. Talvez o Salacar ofereça outra saída. Uma que me deixe salvar aqueles de quem gosto. Até você. Hum... Preciso de ajuda para descobrir os segredos. Dizem que tem um abrigo por perto. Talvez quem mora lá possa me ajudar. Conheço o lugar. É o lar dos merdinhas muito mal-humorados. Aí eu fui lá. Fale que... A gente estava lá agora. Nenhum anão se recusaria a trabalhar com o Ivald. Vangrin já foi o lar de Sindri e Broker, seus rivais. Talvez seu nome não tenha tanto peso lá. Não me faça rir. Ninguém liga para aqueles dois. Irei atrás de você assim que pegar o necessário. Ok. Pegou uma pedra preciosa. Você coletou pedras preciosas brutas. Suficientes para... É, suficientes para conseguir... Espera, está tudo errado escrito ali. Meu Deus. Consegui uma recompensa de alguma coisa. Não sei. Enfim. Nosso objetivo é a gente ir para o... Para o abrigo. Vamos no teleporte. Que a gente já tem o teleporte. Então... Agora a gente pode falar com os NPCs, né? Vocês não vão mais me xingar. Da última vez que a gente veio aqui, a gente foi mal mal recebido. Por acaso eu tenho o cara que te desocupado? Encantador. Como tantos alões com amigos com... Não vê que eu estou ocupado? Ué. Eu tenho que falar com um específico, talvez? Sublime. É você. Um minuto, amigo. Ivaldi pede sua ajuda. Não é problema meu. Fale com o Ogler. Ele é o mestre da oficina? Mestre? Não, mas é o chefe quando os mestres não estão. E aonde que é isso? Não. Somos grandes alianos. Eles não vão nos decepcionar. É esse aqui que está no... Você não sai do bar, né, cara? Achou. Olá. Traga uma mensagem do Ivaldi. E eu com isso? Vá falar com o Capataz. Ué, que você está a milho e tudo certo. O chefe. Chama a Ogler. Ué. Tá, tem que falar com o chefe. Onde que está esse cara, mano? Tenho nem ideia. Tá, é esse outro cara aqui? É ele mesmo. Olhando no fundo dos olhos. Do meu olho, de um olho só. Precisa da ajuda de um artesão habilitoso. Um encontro intelectual, né? Bom, não depende de mim. É melhor falar com o Broker ou o Sintry. Ainda estão vivos? Cadê eles? Eu não sei. Sintry foi se aventurar. Mania dele. Que ótimo. Aliás, já faz um bom tempo que ele partiu. Quanto tempo? Algumas semanas. A ausência dele não preocupa você? Não é da minha conta onde ele vai. E Broker? Foi procurado por Sintry. Aquele vive preocupado. Desde que estragou a criação do Mjölnir. Enfim. Olha. Dê o seu nome que eu falo com o Broker assim que ele aparecer. Diga que Ravid e Asgard passou aqui. Ravid? O Rimir. É você mesmo? É a gente mesmo. Voltarei à noite. Enquanto isso, busque Ivaldi. Ele está nas ruínas da velha oficina. Ele acabou de xingar a gente muitas vezes que a gente passou por aqui. E agora ele está impressionado que a gente é o Ravid. Agora que sabe quem que é, vai respeitar, né? Se não conhecesse, não ia respeitar. Tá. Encontra-se com o Broker à noite. Aonde? Aonde? Cadê a missão? É aqui mesmo? Ferreiros anões lendários. Tá. Vamos deixar anoitecer, então. Eu não sei se é aqui. Se é lá. É verdade, a gente não escolhe, né? Se a gente quer que amanheça o horário, né? O Broker já deve ter voltado. Ué, não tem ninguém? De todos os nossos inimigos, Simmara é a mais cruel. Eu me lembro de quando ela e Sutter eram inimigos mortais. Ela liderou o golpe contra ele. Quase ele tomou a coroa. Então, anunciou o casamento deles. Não faço ideia do acordo que foi selado. Mas devemos permanecer sempre alertas às maquinações dela. Odin falando com Baldur, adolescente. Com um Baldur? Por que um Baldur? Me picou três vezes. Três! Na mão, depois no pescoço e então no olho. Mestres de verdade ignoram bobagens, sim. O tabão era do tamanho de um esquilo. Um bem grande. Mesmo que um ogro te lacerasse membro por membro, minhas mãos cortadas acabariam o trabalho. Isso é foco. Isso é paixão. Isso é... Besteira. Mestre Broker, que bom que voltou pra casa. Cadê seu irmão? Encontrou ele? Bom, você nunca disse onde ele estava. Acho que Sindri foi se aventurar. Aventurar? Não, não. Nada disso. Foi procurar o hidromel especial. Disse que ficou com vontade. Se ficou com vontade é bom, hein? Sim, o hidromel especial. Aquele do Sutton? O que aquele idiota tem a ver com isso, hein? Aqui não é Yotun Hein, caso não tenha percebido. Fazem um hidromel na cervejaria. É tão doce que pode... Que pode... Bom, é doce pra caramba, entendeu? Eu não achei uma comparação boa. Enfim, Sindri estava com vontade. Só um chifre, ou dois, falou. Então foi buscar. Meia lua atrás. Meia lua atrás. Eu disse pra não ir. Tinha muitos gigantes por aí. Mas não me ouviu? Ele e aqueles desejos. Tá grávido, cara. Modifica essa cervejaria. Olha, Thor. A sudeste daqui. Do outro lado do char. Não tem como errar. Você vai salvar ele? Vou achá-lo. Depois, você e ele vão retribuir ajudando o Ivaldi no trabalho que preciso que façam. Calma aí. A gente não... Bom, bom. Temos um acordo. Acordo está feito. Você não teve nem chance de ler os... As linhas. Nem o próprio Thor teria aguentado a picada. Que isso? Ok. Encontre e resgate Sindri. Disseram que Sindri foi até a servajaria. Servajaria, meu Deus. Servajaria é boa. Tá. É ali do outro lado. Vamos de teleporte, então, né? Meu Deus. Nossa, essa montanha eu lembro que era alta. Agora a gente vai poder se jogar dela sem tomar dano. Tô feliz. Tira um chapéu do chifre. Mesmo depois do que aconteceu. Teve a coragem de ir buscar um chifre do melhor hidromel de Svartalheim. Vamos dar um doce cheiro de hidromel. Misturado ao fedor de musmelitas. E Jotunar. Tá, é nesse casarão que eu tenho que encontrar. Ah, o doce cheiro de hidromel. Enquanto isso, tem um monte de inimigo, né? Os musmelitas. E Jotunar. Putz, aqui é tudo Jotun, véi. Os musmelitas não estão... Ah, não. Tem musmelita também no meio. Ah, e de onde que eu tomei essa flecha? Quando o cara vindo correndo, soltou uma uva na cabeça. Sinto que Sintry esteve aqui. Tá, o que aconteceu com o Sintry? Dei a marca do Sintry neste martelo. E aqui, um saco de nozes torradas. Deve ter algum sinal do Sintry por aqui. Colocaram uma corrente aqui. Pelas marcas, prenderam algo pesado nela. Andei carregando anões o bastante para saber que não são levas que parecem. É o hidromel especial do Sintry. Pelas poças de chão, eu tenho que ter uma coisa com ele. É os barril que a gente pode saquear? O que nós temos aqui? Os musmelitas têm uma prisão perto daqui. Chamam de Yarnsruz. Tá, esse daqui da entrada? Sangue velho. Um rastro leva para dentro. O outro, para fora. Ah, tem mais... Ah, acabou. Beleza. Há alguns dias, Sintry foi capturado enquanto andava lá fora. Foi arrastado para cá para ser interrogado. Confiscaram os pertences dele. Até as nozes torradas. Uma das muitas iguarias de anões que nunca entendi. Doses torradas que eu nunca entendi, coitado. Tentaram soltar a língua dele usando o hidromel doce que ele estava procurando. Quase foi afogado. Mas o abrigo não foi invadido. Então Sintry deve ter ficado firme e se recusado a entregar a localização a eles. Então ele foi arrastado. Sangrando. Pudre de bêbado. Mas vivo. Provavelmente para ser mais torturado. Numa prisão improvisada chamada Yarnsruz. Devo ir para lá agora. Meu Deus, Yarchus. Onde que é isso? A mil metros, tá? Obviamente que a gente vai fazer o quê? Teleportar, porque ninguém merece a gente ir a pé. Mal rolê. Sem tempo, irmão. É famoso. Este lugar fede a miséria. Mais do que eu desejaria para o Loki, apesar dos crimes dele. Provavelmente ele não se sente para cá há dias. Tomara que não seja tarde. Estava só o Loki. Por isso esta marca, não sei que ele era mais arrancar cruelmente a húquer dele. Sinto que o Salakar ficou contente na ocasião. Foi a primeira vítima do Calder. E aquele acoleto. A insígnia. Sindri. Touro Imprudente. Tudo isso por hidromel. Bom, já foi. Preciso da minha curva. O Broker. Tá. O cara se foi aqui. O acaso repou a captura do Sindri, mas a natureza da morte dele não foi por acaso quando o inimigo percebeu o tesouro que tinha nas garras dele. Nossa, já vai ter que fazer uma viagem de mil, de um quilômetro. Parece um rolê. Nossa, já? Quem está trazendo? Não. Não pode ser. Pois é. Mestre Broker, sinto sua dor. De verdade, seu irmão era o anão mais digno de todos. Mais do que você jamais saberá. Ah, Sindri. Não. Não. Meu querido Sindri. F. Estão preparando o funeral lá fora. Preciso aproveitar para convencer o Broker a fazer um... Eu só concluí dos mestres. Preciso falar com o Broker. Que isso? Caralho, isso apareceu na minha frente. Nova missão, forjando laços. Tá, tem uns pontos de habilidade para colocar. Mais dois pontos para eu terminar de completar a linha de... De corvo. Fale com o Broker. Vamos, cadê ele? Cem metros? Cara, o Carvalho é quase assim. Preciso aliviar a tristeza do Broker. E torná-lo submisso aos meus desejos. Você mentiu para mim. Disse que salvaria ele. Disse que o encontraria. Aquele não é meu irmão. Não mais. O que aconteceu? Conta. Tudo. Chegando perto do vilarejo, eu... Ouvi um grande rugido. Como o de um urso ferido. Logo depois, vi o ato final de uma grande batalha. Sindri, todo cercado por gigantes. Foi ele que deu os rugidos divinos. Ele... Ele sempre teve uma voz grossa. Ele brantia o martelo e o formão com rara destreza. Sim! Sim! Já ouvi fazer isso muitas vezes na oficina. Gigantes jaziam ao redor. Massacrados por Sindri. Mas então... Um oponente covarde e traiçoeiro atacou seu irmão pelas costas. Mesmo enquanto sucumbia ao golpe, Sindri tirou o formão e acertou a cabeça do morto covarde. Bem entre os olhos. Sindri fez tudo isso? Ah, ele tá inventando, mas pra poder convencer ele, né? Aparentemente. Como eu falo pro Broker que as ferramentas sumiram? Fale com os outros convidados. Sindri, filho de uma pedra, onde escondeu suas ferramentas? Rave, por favor. Me deixa sofrer em paz. Tá, você não é um dos convidados, né? Como eu falo pro Broker que as ferramentas sumiram? Ah, onde será que estão? Eu tava perguntando das ferramentas, né? Algum problema, Vessal? Tá tudo errado. Vamos enterrar o maior ferreiro que já existiu e não achamos as ferramentas dele para colocar junto. Nossa. Encontrei algumas em Alethorpe. Posso buscar se quiser. Aquelas eram as reservas. Ele nunca levava as melhores pra longe do abrigo. Entendi. Como instrumentos tão valiosos foram perdidos? Perdidos? Que dolice. Escondidos, isso sim. Pelo Sindri? Pra que ninguém mais tocasse nelas. Principalmente o Broker. Mas agora não conseguimos achá-las. Não tem ideia de onde possam estar. Bom, não estão no abrigo. Disso eu tenho certeza. Mas não devem estar longe. Não ficaria surpreso se estivessem em algum lugar alto. Mas os anões não tem medo de altura? Nosso Sindri não. Era um grande alpinista. Já eu? Bom, prefiro ficar com os pés no chão. No lugar em que deveriam estar. Encontre e pegue as ferramentas de Sindri. Não está muito longe, não. Ele só subia o morrinho ali. Gosto muito dos anões. As suas necessidades constantes. É cansativo. Ah, Loki. Amigo traidor. Daria tudo por um momento da sua conversa rica. Até das mentiras. Nossa, mano. Um cenário muito bonito, velho. Se eu fosse Sindri, onde esconderia minhas queridas ferramentas? Tem um lugar alto. Vá, dois milhos. Aquele ninho parece um ótimo esconejo. Se eu tivesse asas, chegaria a mais. Se eu tivesse asas, chegaria a mais. Ali, ó. É no ninho da árvore. Se eu tivesse asas, a gente tem asas. Pera, a gente vai ter que usar mesmo? A gente não pode escalar a árvore, não? Não. A gente realmente vai ter que usar a habilidade do corvo lá. E por coincidência, apareceu um corvo bem aqui, né? Como é que eu faço pra pousar e ir, né? Aproveite as ferramentas do Sindri. Ok. Nossa, é curioso isso daí, né? Eles te obrigarem a usar a habilidade pra poder subir. Ferramentas até o corpo do Sindri, antes que a cerimônia comece. Meu Deus. É verdade, a gente não tem mais dor de queda, né? Maravilha. O desastre foi evitado. Oh! Eu vejo por que eles chamam de divindade. Estou ficando sem graça. Eu... Tenho momentos de glória. Heróis morrem. O legado deles, não. Sindri era tão corajoso que celebra em Valhalla nesta noite. O primeiro anão a fazer tal coisa. Bom, achamos a ferramenta, né? Tá tudo susto agora. Tá melhorando poderes. Talvez ele possa ajudar. Vim pelo Hidromel, não pela companhia. Nossa, pelo Hidromel é igual o outro cara lá que morreu. Põe-se seu amor por Hidromel. Já me deu muita dor de cabeça. Não foi um anão que revirou metade de Yotun Rai atrás de um Hidromel misterioso. E acabou o morto, Burgess. Eu não sei do que você está falando. Sabe, velho amigo, agora seria uma boa hora para um grande gesto. Tipo... O quê? Um discurso respeitoso seu. O maior rival do Sindri. Com certeza. Ah, vá à merda. Todos precisam fazer sacrifícios. Até darei as palavras doces para você. O tempo alivia a fonte da lua. Traz esperança que vai além da morte fria. Transforma o redemoinho da tristeza nas águas plácidas da mente filosófica. O discurso é para Sindri ou Baldur? Baldur está vivo. Por que precisaria de um? Claro, claro. Não foi minha intenção. Nossa, é... Bom, você sabe. Tudo bem. Faça o discurso. Mas vai ser um dos meus, não o seu. Nós, anões, não ligamos muito para a poesia. Acenda as tochas cerimoniais. Acenda as tochas cerimoniais. A gente está fazendo tudo nesse negócio aqui. Tá, como é que a gente faz? A gente precisa arremessar a tocha? Não, 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 não. Não, não, não. Tem uma vela aqui, a gente consegue. Aí. Nossa, a gente vai ter que gastar... Meu Deus. A gente vai ter que gastar a flecha pra acender os negócios. Acendeu. Nossa, pior que esse arco aqui não é dos melhores pra eu fazer esse negócio. Acendei. Eu vou se torcer O povo desesperado, mano Calma, gente Eu só tô acendendo as tochas Aqui não podia acender com a tocha Acender os negócios aqui As tochas com a nossa tocha, né? Mas não A gente precisa atirar a flecha Os anões reservaram um lugar para mim. É uma grande honra que eles concedem. E recupera as flechas. E lá vamos nós então. Meu irmão. Ele era um mestre de verdade. Eu não gostava de Sindri e nem ele de mim. Mas ele levava jeito com martelos e formões e serras. E sabia usar bem o fole. Segundo alguns, melhor do que ninguém. Até do que eu. Brouker, seu irmão era um ótimo ferreiro. Eu... Eu o admirava muito. Mestre Brouker fez um ótimo funeral para o Sindri. É verdade. É verdade. Bem, vamos dar uma volta. Então, está pronto para continuar o bom trabalho do Sindri? Ajudar Ivaldi não era trabalho do meu irmão. Mas desafiar Surt era. Foi o que o matou. Foi a Gula por Hidromel que matou ele. Ir atrás do Hidromel exigiu coragem. Um desafio direto ao poder de Surt. Que pensamento sujo. Me parece honesto bastante. Sabe, creio que não lhe devo coisa nenhuma. Arrisquei minha vida para resgatar seu irmão. Agora me preparo para arriscá-la de novo. Por você e Svartalheim. Besteira! Nada do que está fazendo é por bondade. Eu sei o que você quer. Sei que tem tudo a ver com seu filho Baldo. Tem ouvido, sabia? Mesmo de luto. Então não finja que está aqui por nós. Porque eu... Você quer que eu abandone meu filho e lute apenas pela sua salvação? Tudo bem. Falando desse jeito... Preciso de... Tempo. Eu ainda estou de luto. Me deixa pensar sobre isso, tá? Um pouco da velha reflexão. Ok. Feito. Agora ficou alto o som, né? Quando der esses efeitos aí fica alto o jogo. Meu Deus do céu! Agora ficou alto o som, né? Tá estourando, tá chegando no vermelho a voz. Ok. Missão concluída. Forjando laços. Se ele caiu em si. Não caiu. Devo incentivá-lo mais. Nova missão. Caminho da guerra. Ok. Pra onde que a gente tem que ir agora? Ah, é logo aqui, ó. Ainda estamos no mesmo arco, né? Não estamos no arco... Num novo arco. Estas são as melhores ferramentas que você já viu. As melhores? Já forjei melhores dormindo. Permiso. É por isso que você tá acheretando as ruínas da velha oficina? É só porque os muspelitas roubaram as minhas, idiota. Que bom que estão se dando bem. Então, Broker, aceita seu dever? Tenho outra escolha. A última coisa de que precisa é um chute de vinho no rabo. Que esse seja o começo de uma linda amizade. Eu preciso das melhores ferramentas pra estudar o Salakar. Pena que essa oficina não tem. Se manda. Tem mais coisas aqui do que dá pra contar nos dedos. Eu duvido. Ah, aquela mulher lá. Nossa, ela simplesmente entrou na base dos anões. Se achar alguma coisa que não saiba usar. É só perguntar. Eu vou dar umas aulinhas sobre como usar o seu... Briga de anões. Que surpresa. Pensa, você voltou. Que? Você aliou a ninfa de fogo? De novo, não. Que notícias você traz? Assim, né? Tipo, mano. Meio perigoso a gente fazer isso. Se eu forçar demais, ela vai ficar desconfiada. Não tem interesse numa troca? Tem interesse. Vontade ainda não. Eu não entendi. O Salakar é quase indestrutível. Você, por sua vez, não é. Ela acha que vai me pegar, me matar e recuperar o Salakar. Ela tem tempo. Então devo acabar com essa ilusão. Se eu virar uma pedra no sapato dela... Uma que não dá pra ignorar. Simmara vai liderar a próxima grande invasão do meu pai. Se eu atrapalhasse os planos dela... Isso poderia forçá-la a negociar. Parece arriscado. Deu as bugadas ali no rabo. Já conspirei e executei o assassinato do próprio Ymir. Não me importo com riscos. Bom... Vendo por esse lado... Qual lugar ataco? Em Afalvat, Milna. Minha madrasta cultiva um exército estranho. Em Nofursmida, cria feras de guerra. Em Drekatorpe, tem um centro de suprimentos. Acabarei com os três. Enquanto isso, voltarei para Eitri. Mandarei notícias quando minha madrasta ficar mais... Receptiva. Eu vou voltar quando acabar. E vou querer respostas sobre o Salakar. Ok, sabote os esforços de guerra de Simmara. Onde que é isso? Ok. A gente pode teleportar, né? No lugar mais perto, de preferência. Deixa eu só ver se não vai ter mais uma conversa aqui antes, né? Para fazer essa tarefa, nossos cérebros têm que trabalhar juntos. Bom, o meu cérebro e o que quer que você tenha na cabeça. Que isso? Ah, cala a boca! Meu irmão nunca reclamou de mim em todo o tempo que nós passamos juntos. Ai, minhas costas. Ai, minhas costas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo! Do nada. Claro que não foi. Ok, agora a gente teleporta então. Eu não vou ir a pé não. Tá maluco. Quer dizer, a gente vai ter que ir a pé de qualquer jeito, mas a gente fica mais perto. De preferência. Tá, vamos lá. Vamos finalizar os caras. Enquanto ele destruiu o exército de Mospelita sem rio. Ai, eu não posso usar minha habilidade. Já estamos indo embora. Aí. Meu Deus do céu! É muita coisa, muita estátua. Foi só uma doença que fez com o Frigg. Não é aqui que o demônio guarda seus preciosos suprimentos. Acabou, acabou. Perfeito. Agora falta mais um lugar pra em ti. Faltou um cavalo pra eu libertar. Os porcos estão livres. Agora falta a gente encontrar e queimar os diagramas. Que eu não tenho ideia de onde pode ser isso. Eu vou ter que usar o corvo. Ali, ó. Ah, mano, eu tava do lado. Eu vim. Eu cheguei no lugar do diagrama e não peguei. Caramba. Já foi, já. Criar mais feras. Lá se vão seus porcos, Simara. Perfeito. Acabamos. Vamos sair da área e completar a missão, então. Quando Baldur estiver livre, vamos saborear a carne assada desses grandes porcos. Agora Simara negociará. Baldur pelo Salakar. E depois, juntos, eu e ele vamos roubar de volta. Não. Isso é concluído. Caminho da guerra. Deixa eu ver. Vou tentar dar uma deslizada aqui. Sete quebra. Nem precisou dar uma deslizada, né? Ele... Deu uma investida nesse sentido. Oh! Nova missão. Orgulho de Judo Zayze. O que eu estou fazendo se eu posso atacar? É impossível. É impossível. Ok. A dois mil metros. Fale com Ivaldi e Brukler no abrigo. Então, pra lá que nós iremos. Qualquer coisa que tenha história, eu vou te dar uma deslizada. E fale sobre essas coisas, exatamente. Eu acho incrível quando os caras fazem essas ligações. O universo que eles criam. Arruinei os planos da Sinmara. Espero que saiba o que está fazendo. Essa fala não devia ser minha? Agora me contem. O que isso faz? Não temos ideia. Esses elfos da luz e sua furtividade... Não descobriram nada? Seja qual for o uso, o poder que tenha... Contém mais do que o que você disse. Como o quê? Bom, pra começar, tem a droga de um anão aqui. Alguém conhecido? Não. E isso não importa. As rugas de anões não valem muito. Nem mesmo a minha. Então, o que tem dentro? Só sei que tem mais do que uma bruxa e outro irritante. Muito bem. Nas histórias, para que os Salakari serviam? Eram vitalizados pelas Huggars. Mas o propósito deles vinha da magia. E a magia era diferente para cada um. Magia? Quer dizer Seidr? Não. Um treco élfico que ninguém conhece mais. Apenas sorte. O treco élfico é boa. A ninfa do fogo? Ela mandou notícias. E? Seu plano deu certo. Simmara está disposta a negociar para tirar você do pé dela. Onde? Na ponte que leva a feiga. Acenda a almenar e ela trará o seu garoto. Nossa, claro que não vai ser tão fácil assim. O que tem que o Salakar tem? Surte não pode pôr as mãos nele. Ah, vou recuperá-lo depois de salvar Baldur. Mas, tentou skate. Não tente desculpa dar o que até ter sorte de treinar. Não pude sair? Agora eu posso montar os lugares Jauros para lá. E tirou? Botei uns juntinhos comים? Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza que estamos de forma pra conseguir chegar numosely sol drinking mélangos finão. Minhas caixão idag. Legenda Adriana Zanotto